E eu vou começar esse vídeo claramente te fazendo uma pergunta Você já hidratou seu cabelo hoje? Se não, bora hidratar esse cabelo, gente, sério Aí no vídeo eu tinha passado óleo de coco no cabelo, eu tinha feito uma equitação E sério, eu amo fazer uma equitação no meu cabelo Amo óleo de coco no cabelo e no rosto Então hoje eu já tenho até uma diquinha pra dar pra vocês de óleo de coco Então por favor, bora lá Hoje a maquiagem, ela é bem fácil, tá? Não trouxe nada tão elaborado porque eu queria também trazer algo assim bonito Porém não tão difícil, tá? Então comecei aí o vídeo com a minha sobrancelha já corrigida E eu venho com óleo de coco e vou passar no meu rosto Sim, gente, a minha pega ela é seca Então eu tô testando e tô gostando muito de passar óleo de coco no rosto Porque ele tá hidratando demais De quebra venho também com o meu Nivea creme, né? E passo ali no meu rosto inteiro Faz toda a hidratação da minha pega e preparo ela pra maquiagem, tá bom? Corretivo, me perdoem, não focou Mas eu venho com o meu novo Da Natura, nova aquarela Que é bem o tom da minha pega mesmo E só neutraliza ali o tom da minha pálpebra, tá bom? Pega um pozinho facial mesmo da Ruby Rose E daí eu vou matificar ali as minhas duas pálpebras Só pra deixar tudo bonitinho Enfim, hoje eu quero um delineado maravilhoso Então, como vocês sabem Como eu já deixei claro aqui nesse YouTube Eu amo o da Inglot Porque ele é bem pretinho Ele é em gel E ele é super mate E, gente, esse não sai nem com reza braba Se você não tiver um bom demaquilante Juro Ele é bem à prova d'água Ele é bem resistente mesmo Até eu tenho, tipo assim, muitas dificuldades pra tirar ele Mas eu amo muito Rímel O que vocês já estão acostumados a ver aqui nesse canal O meu colossal da Maybelline, tá? Siga os postiços também Que vocês já estão cansados de ver Porque eu amo o meu da Real Love E é isso, gente Ai, amo, sério Primer O meu blur mágico da L'Oreal Que, como eu disse pra vocês no último vídeo Eu tô amando muito Porque eu sinto que ele deixa minha pele bem hidratada, tá? De base, hoje eu vou usar essa Super Stay 24 Horas da Maybelline Que eu amo Mas ela estava esquecida na minha gaveta Juro Porém, eu amo E o que que acontece? Eu tô gostando bastante de bases Que não deixam o efeito tão mate, sabe? Então, ela dá um aspecto meio Molhadinho na pele, sabe? E eu amo Venho aí com esses dois corretivos da Natura, tá? O meu antigo Que é dois tons abaixo da minha pele E o meu novo Que é bem do tom da minha pele mesmo E faço ali uma misturinha pra dar uma iluminada de leve, tá bom? Pego o pozinho da Ruby Rose PC01 Que é o mais claro E passo ali Da onde eu passei o corretivo, né? Deixo um pouquinho Fazendo baked, sabe? Pra dar bem uma iluminadinha Faço ali um recorte Nas mandíbulas também E daí eu venho com o contorno Da paletinha Tic Flush Da Ruby Rose Também E faço ali o contorno Do meu rosto, tá? Vou vir com o pincel De pó E retiro todo esse excesso Todas as marcações possíveis Ali do rosto E daí eu pego Aqueles três tonzinhos de blush Da paletinha Tic Flush Também E passo ali nas bochechas Passo um pouquinho no nariz Pra fazer aquele arzinho de queimadinha Iluminador líquido Da Belly Angel Faço ali nas têmporas E faço um pontinho de exclamação no nariz Que eu amo Sério Sou viciada Nessa técnica de iluminação E daí Eu peguei hoje Um iluminador que tava esquecido Na minha gaveta Enfim, gente Eu amo esse iluminador Porque ele tem Aquele tonzinho De lilás De roxo Com rosa Gente, sério Ele é muito lindo Sou apaixonada Enfim Vim com essa paletinha Aí antiga Da Ruby Rose E peguei aquele tonzinho Ali que eu tô mostrando pra vocês Porque eu queria dar uma Diferenciada Ali na parte inferior Dos olhos Porém ele não pigmentou Tanto quanto eu queria Enfim, gente Fazer o que, né? Nem tudo são flores Venho com a máscara de cílios Na parte inferior dos olhos Só pra dar uma sujadinha Ali nos cílios Mesmo E a estrela Dessa maquiagem Que é um batom Vermelho Sim Boca Tudo Peguei esse batom Vermelho Da Natura Que eu gosto Bastante dele Principalmente agora Nesse inverno Eu tô gostando muito De batom cremoso Apesar de amar muito Aquele meu Mate Da Natura Então É isso, gente A maquiagem Ficou assim Sério Eu tô apaixonada Não sei vocês Mas se vocês também gostaram Dá seu like aqui embaixo Se inscreve nesse canal Se não for inscrita E dá muito Muito like Pra mim saber Que vocês estão gostando Tá bom? Até semana que vem, gente Um beijo Até semana que vem